Eu acho que nós estamos bem ter uma capacidade de dizer as coisas assim... É uma música que é uma carta de intenções, vamos dizer, desse disco. E é também uma carta de intenções dos titãs e do momento que a gente está vivendo. Eu acho que é uma capacidade que o Paulo Micros tem de fazer coisas muito, aparentemente, inusitadas. Que são muito originais, mas que no fundo estão falando aquilo que, de certa forma, precisa ser dito. A gente acredita que a gente avançou bastante no aspecto político, a gente tem uma sociedade democrática. E que as pessoas que colocam isso em risco não oferecem mais nenhum perigo. A música está falando. Ela foi feita, inclusive, antes de tudo que está acontecendo no Oriente Médio, dessa história do Iraque. Nosso vizinho está vivendo, o nosso vizinho argentino está vivendo esse problema de investigar o passado. Limpar tudo aquilo que foi deixado para trás, sem esclarecimento, sem esclarecimento de verdade, assim, sabe? Não meias verdades. A gente quer verdade integral. Bom, Livres para Escolher é uma música fantástica, né? Ela trata de um assunto, assim, que é justamente, assim, tentativa e erro. Seja lá o que for preciso, eu vou ser feliz. Ou vou tentar, pelo menos. Então, mesmo que eu tiver que pagar para isso, que eu tiver que... Então, mesmo que eu tiver que cobrar para isso, ela põe todos esses momentos, assim, em questão. Que, na verdade, são momentos cruciais para a gente. Que está no impulso, né? Se atirando para uma tentativa de ser feliz. Sempre que eu acordo, nunca me recordo, do lugar onde eu estou. Essa música trata desse tema da estranheza com certo conforto. Está falando sobre a grande descoberta de ser um ser estranho, um ser diferente dos outros. Então, Enquanto Houver Sol é uma música que é super melodiosa, assim, melódica, né? Que eu fiz no piano e que tem uma letra reflexiva. É uma música da mesma linhagem do epitáforo, um tipo de música que eu faço. Ela tem, assim, essa coisa de refletir sobre esse tema, sobre a esperança. Acho que são temas, assim, que são difíceis de tratar. Porque eu faço você resvalar e fazer uma coisa piegas. Mas eu acho que eu resolvi enfrentar esses temas porque eu acho que são legais de tratar, entendeu? Uma vez eu estava lendo aquela biografia do Brian Wilson e ele falava, assim, que... Uma das funções mais legais que ele via para a música, que ele fazia para a música popular, era isso de servir de consolo para as pessoas. Que aquilo tivesse uma utilidade na vida das pessoas e fosse como uma espécie de oração. Então, modestamente, eu acho que a minha aspiração foi fazer algo assim. Em princípio, eu tinha feito uma música que era legal, era uma homenagem ao Marcelo, mas era uma música triste, que falava muito mais da minha dor e da dor da gente que ficou aqui vivo, pela ausência dele. E comecei a pensar numa... Como se fosse uma aventura de cordel, que fala-se de uma aventura mítica, de um personagem heróico, e comecei a imaginar a morte do Marcelo como uma viagem. E comecei a pensar nisso, tinha um livro de um cozinheiro norte-americano que eu gosto muito, que é um Anthony Bourdain, acho que fala sobre... Ele é um cozinheiro americano que viajou por vários países atrás do prato perfeito. E eu comecei a falar assim, o Marcelo tinha esse amor pela bebida, pela comida, enfim, o amor pela vida. Eu gosto da comida, aquela que conta uma história, você começa com uma entrada. E comecei a imaginar uma aventura mítica, então comecei a fazer uma letra, que falava desse cara que viaja pelo mundo inteiro atrás do prato ideal, da refeição ideal. E quando eu fiz a letra, eu vi que eu não tinha a menor capacidade de musicar aquilo. Falei, isso é um trabalho para Paulo Miklos. Acho que foi uma homenagem à altura do Marcelo, porque é uma música alegre, como o Marcelo era, e afirmativa da vida. Quer dizer, a morte do Marcelo faz a só a gente pensar e valorizar a vida. Bom, agora em 2004, começa a nova turnê do Como Estão Vocês, cenário novo, músicas novas. Eu queria saber o que vocês estão preparando, quais as surpresas para nós, fanáticos? Olha, as surpresas são as de sempre, as que a gente vem tentando preparar desde 1982, quando a gente começou a banda. Quer dizer, quando tem um disco novo, é como se a gente estivesse recomeçando. A gente tem sempre que provar para a gente mesmo que faz sentido a gente estar aqui ainda. Eu gostaria de ir, assim, fora as músicas novas do repertório, né, que a gente vai tocar, a gente planeja dessa vez tocar tudo, revezar-se, né, não ter um show que vai rodar o ano inteiro. A gente planeja ter, assim, várias listas, onde a gente vai trocar algumas músicas um dia para o outro, de maneira, se a gente estiver tocando, por exemplo, dois dias em Curitiba, se o cara for nos dois, se for na quinta e for na sexta, ele vai ver dois shows diferentes. Fora isso, tem uma coisa que eu acho que, se a gente conseguir fazer, vai ser muito legal, que é ter um momento do show que, enfim, que o Paulo toque guitarra e que o Branco toque baixo, que ficam cinco tocando, entendeu? Então, sei lá, umas, não sei quantas músicas, acho que ia ser uma coisa legal para a gente e para os fãs. A gente tem uma equipe genial discutindo com a gente, a gente está conversando a respeito da estética, de como a gente pretende se movimentar no palco, quer dizer, a gente está pensando, assim, minuciosamente, de como a gente pretende que isso aconteça. Ainda está meio embrionária, por isso que a gente ainda não fez isso. Agora, na virada do ano, depois do carnaval, depois da gente tirar a mortalha, a gente vai mostrar para vocês.